É minha, é minha, bro. Não, não, você não vai sair, não, é mentira. Não, é sua? É minha, bro. É a sua, velho. É a minha, meu irmão. Ai, velho, não, não. Você tá de brincadeira, filho. Porra, velho. Você tá cheio, velho. Caralho, velho. Porra, eu já ouvi no começo, cara. Eu tô bastante triste por ter... ter chegado ao fim, né, mas... eu vim... eu vim pra cá sabendo que ia rolar de tudo e sabia que isso poderia acontecer. E aí, gente? Olá. Foi um certo prazer, sabe? Mais ou menos certo, hein, tudo bem? Tudo bem? Mas você tá. Tudo bem, você? Nossa. Caralho. Tudo bem? Tô aberta tudo na casa. Quer dizer, depende, né? Então... mais ou menos. É, eu tenho histórico de ficar com homens muito mulherengos. É até difícil isso. Tô bastante ciumenta. Eu acho que eu acabo ficando... meio desconfiada, assim, com o pé atrás. Agora que eu cheguei, o pessoal vai ter que me aguentar e é isso aí. Aí, Fábia. Seja bem-vinda, brother. Obrigada. Curte todo dia. Curte essa casa com esse pessoal. O pessoal é sangue bom demais. Eu acho que tu vai se divertir bastante. Tô bem chateada, porque ninguém quer chegar assim. Acho que eu não tenho culpa. Nem os meninos também, então... Ah, eu acho que, infelizmente, é o jogo. Nem saberia que seria tua. Fábia, tá tudo certo. Eu sei que não vai escolher a sua. Meu mundo caiu totalmente, velho. Eu sempre quis muito estar aqui dentro. E quando eu soube da notícia que eu ia entrar, eu fiquei super feliz. Foi totalmente reversa a situação. O que eu sentia enquanto eu tava aqui. Então é isso aí, pessoal. Jogo é jogo, regra é regra. Acontece. A gente vai se encontrar lá fora com certeza, Bruno. A baguncia continua lá fora, não tenho a menor dúvida. Se eu não... Não vai voltar na casa ainda, Bruno. A baguncia continua lá fora, Bruno. Não, vai voltar lá. Não é possível que eu vá fazer isso, Bruno. Agora é... É voltar pra rotina e... Ai, ai. Achou que era molezinha? E aí, galera. Gostou? Acha da hora? Dá o like. Deixa o like. Se inscreve. E fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV.